Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula. Legendas preparadas por voluntários da Pílula. Começando, com certeza, como sempre, com muito carinho, muita gratidão ao nosso bom Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos, hoje é domingo, dia 9 de setembro. Como sempre, muita luz, muita luz e muita paz para você, para sua família, para os seus projetos, que você aproveite muito bem, não só o seu domingo, claro, mas, com certeza, a cada momento da sua vida. Gente, vocês que nos acompanham aí, nessas nossas andanças, mundo afora, graças a Deus, junto com a Falange do Bem, com o nosso tratamento itinerante, hoje de manhãzinha, a gente está indo para Rio Pomba, pois é, uma cidade aqui na região de Ubar, na região também de Juiz de Fora. Teremos um novo tratamento espiritual ontem. Nossa, que dia lindo, muito especial com os amigos de Ubar. Gratidão aqui para todos vocês da região, participando junto conosco. E eu queria, gente, falar hoje, na nossa pílula querida, exatamente sobre a base do tema da nossa palestra de ontem à noite. Por que é que todos nós, ou se não todos, boa parte, temos muitas vezes uma tendência a nos boicotarmos em relação aos nossos sonhos, nos apegando a dificuldades do passado? Por que muitas pessoas, meus amigos, mesmo sendo bastante capazes, esforçadas, pessoas que sabem o que querem, por algum motivo, inconscientemente se prendem ao passado? Algumas pela culpa, outras pelo arrependimento, outras ficam remoendo histórias, se bem que não deixa de ser um pouco de culpa e arrependimento também, outras pela posição de vítimas na qual acabam se colocando. Por que será que isso acontece? Aliás, eu acho que o mais importante é do que o porquê, né? O que a gente pode fazer para se libertar dessa tendência? A gente aprender a ser feliz aqui e agora, não é verdade? Porque ficar preso no passado, há ciclos que já se foram, que precisam ser fechados, definitivamente não vai ajudar ninguém a ser mais feliz. Bem, vamos começar entendendo um pouco algumas coisas, né? Todos nós, meus amigos, claro, queremos ser felizes, e logicamente cada um de nós faz a melhor escolha disponível num dado momento. Então, quando a gente vive uma experiência natural, até por uma questão de zona de conforto, né? De zona conhecida de experiência, que a gente se vincule à experiência que a gente está vivenciando, mesmo que ela não seja tão positiva assim. E quanto mais apegado é uma pessoa às experiências que possui, normalmente mais essa pessoa fica repetindo na própria mente as coisas que estão acontecendo e vai ficar repetindo depois delas terem ocorrido, ainda mais se forem experiências negativas. Vai dizer que não é assim. Você, por exemplo, está nos escutando agora aí na pílula, que está falando, meu Deus, sou eu, sou eu. Tem certeza que tem gente assim agora, né? Sou eu, ele está falando para mim. Porque é assim, né? A gente se sente assim também, eu também já me senti assim. A gente começa a ficar lembrando, né? Imagina só uma situação do passado que te incomoda, não sei, com seu pai, com sua mãe, sei lá, no seu casamento, com seus filhos, em relação à sua saúde, alguma coisa que te incomode. Você concorda que mesmo que você não se dê conta, vez ou outra você se pega na cama, tomando banho ou mesmo fazendo lanchinho, pensando na situação incômoda de novo, aí depois de novo e de novo, não é assim? A gente repete uma, duas, três, quatro vezes, várias vezes. Às vezes você encontra um amigo, uma pessoa, repete a mesma história de novo, anos depois, e tem algumas pessoas recontando novamente a mesma história, infeliz, né? Ou, pelo menos, que não é tão agradável que aconteceu no passado. Bem, o que vai acontecer? Você vai ficar prisioneiro dele, é lógico, hein? Não é? Se você está respirando uma história que já se passou, se você relembra situações que não existem mais, se você pensa, sente, fala, ainda está agindo sob o impacto dessa experiência, o que você pode esperar? Ficar prisioneiro dela. Então, não, gente, definitivamente não. O nosso inconsciente, ele é sábio do ponto de vista de fazer as melhores escolhas possíveis, que possam nos beneficiar, mas ele precisa ser direcionado. Ele tem toda uma capacidade incrível de retenção de informações, mas ele precisa de um capitão. Esse navio do inconsciente precisa de um capitão consciente, porque senão o navio pode naufragar. Isso é importante a gente entender. E é aí que entra a sua força de vontade, a sua consciência, para viver no aqui e agora. Meus amigos, não importa o que aconteceu ontem, reinvente-se, renove-se. Deus nos dá o direito de um novo dia. Não é? Por isso que se fala tanto hoje no mundo de mindfulness. Vamos repetir novamente. Mindfulness. O que é mindfulness? É mente alerta, é mente no momento presente. Gente, não adianta o que aconteceu ontem. Ontem já foi, não é? Mesmo que sejam dores profundas, histórias que não se fecharam, é importante a gente continuar seguindo. Pessoas que vivem no passado, se culpando, remoendo histórias, elas não vivem, não é? Pelo menos não no presente. Elas perdem oportunidades de continuar a viver. Veja quantas pessoas são prisioneiras de histórias que não existem mais, mas ficam mantendo-as vivas nas suas mentes. E aí, por causa disso, ficam tristes, a autoestima cai, o sistema imunológico fica afetado, adoecem, entram em depressão e, em casos extremos, tentam até se matar. Porque falam, não aguento mais essa vida, eu preciso sair daqui. Então, ótimo, saia dessa vida que você está falando, não tirando a sua vida física, mas mudando o direcionamento da sua vida mental. Direcione-se para o próximo passo possível. Se pergunte, qual é o primeiro próximo passo possível que eu posso dar para ser mais feliz? Talvez seja o quê? Focar na sua respiração, focar na atenção consciente de cada passo que você vai dar andando. Estou falando sério, entende? Focar na sua prece, focar na próxima palavra, porque também não adianta, né, gente, ir para o futuro. Hoje eu não estou falando muito sobre os perigos de viver no futuro, que normalmente pega os ansiosos, né, que vivem no amanhã pensando, quem sabe, talvez, possa acontecer, mas é o mesmo rolo existencial, né? Porque quem vive no futuro sofre do mesmo jeito. Então, amigos queridos, traga sua atenção para o presente. Nosso amado evangelho é claro com relação a isso, né? Jesus nos fala, não vos inquieta, expôs pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal e Jesus ensina a gente a voltar para o momento presente. O passado, meus amigos queridos, ele é muito importante para todos nós. É a nossa bagagem de vida, mas ele já foi. O que faz a diferença na sua vida não é o que te aconteceu, é o que você faz com aquilo que te aconteceu, entende? Não é o que nos ocorreu que determina quem nós nos tornamos, mas exatamente a leitura que nós fazemos das nossas experiências passadas é que determina como nós nos sentimos. E, naturalmente, vai determinar como a gente vai se sentir. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, domingo, para que você comece bem sua semana, te convida a ser uma pessoa mais lúcida, prestando atenção no aqui e agora, praticando gratidão, vendo coisas lindas, faça uma lista de dez coisas pelas quais vale muito a pena você agradecer. Estou falando sério. Foque a sua mente na gratidão, porque a gratidão protege a alma, protege a mente, o seu psiquismo. A gratidão te liberta da queixa inútil, te liberta da culpa e também da ansiedade e coloca sua mente no momento presente, da melhor forma possível, tomando consciência dos valores abençoados que você já possui aqui e agora, independente dos desafios que, naturalmente, você tenha que vivenciar. Que Deus te abençoe e te proteja. Só quero lembrar, hein? Há muitas pesquisas acadêmicas no mundo todo mostrando como o nosso cérebro, inclusive, pede a gratidão pelo bem-estar que a gratidão faz, até do ponto de vista neurológico, psico, bioquímico, para o nosso corpo. Olha só, o que nós vamos falar, então, da parte espiritual? Não é verdade? Gratidão para todos nós. Que Deus te abençoe. Que você tenha um lindo início de semana, viu? Mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, presente em mais de 140 países todos os dias, para todas as pessoas com religião, sem religião, não importa o selo, sem se preocupar com o credo, sem preconceitos, apenas com o objetivo de nós nos mantermos conectados com essa forma de viver, que nos liberta de quem nós não somos, para permitir que a nossa essência sagrada, profunda, venha à tona e possamos todos sermos muito mais felizes. Tá bom? Baixe o nosso aplicativo IRM Oficial. Se você não baixou ainda, para você receber as pílulas do Evangelho, todos os dias, nas suas mãos, aí, ó, IRM Oficial. Deus te abençoe. Luz e paz, e você já sabe, até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve. Tchau, tchau.